Olha só que interessante, foi feito um estudo de caso com mais de 400 professores que ensinam através de uma plataforma à distância, de um curso online. Todos eles com extraordinário sucesso em vendas. Para vocês terem uma ideia, eles chegaram a um faturamento de mais de 140 milhões de reais nos últimos anos. É muito impressionante. E a pergunta foi, o que eles têm em comum? Foram encontrados 7 processos, 7 formas de pensar no mindset que eles seguem rigorosamente. Eu resumi esses 7 processos para vocês aqui nesses 7 vídeos e escrevi aqui embaixo, olha, dá uma olhada, veja se faz sentido para você e aplique em sua carreira. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri